Música Você sabe quais os benefícios para o nosso organismo, para a nossa saúde, que uma fruta pode trazer? Quem responderá todas as nossas dúvidas e curiosidades é o fitoterapeuta Hilton Claudino. Seja muito bem-vindo, Hilton. Que prazer recebê-lo aqui. Igualmente, Márcio. Uma satisfação muito grande. Gente, eu pedi aqui para a gente correr para entrar no ar, porque eu não estava me aguentando e já fui adiantando aqui o assunto. E você não pode perder a nossa conversa. Então, eu vou retomar algumas coisas que eu já estava conversando aqui com o Hilton. Hilton, em primeiro lugar, seja bem-vindo e muito obrigado por estar aqui. É uma satisfação muito grande. Você disse aqui para mim uma coisa muito boa, não é? Que não tem uma fruta que não tem uma propriedade medicinal, é isso mesmo? Sim. Todas as frutas, todas, indistintamente, elas possuem propriedades medicinais, são ricas em vitaminas, sais minerais, água. Quantas e quantas pessoas vivem aí lutando para que o seu organismo seja mais alcalino do que ácido e ela esquece que nas frutas lá tem água alcalina, a melhor água do planeta. E quando eu falo em vitaminas e sais minerais, por que as melhores vitaminas e sais minerais estão justamente nas frutas? Porque estas vitaminas e estes sais minerais são provenientes da terra. E é aí que se explica a importância de se comer frutas todos os dias. A própria Organização Mundial de Saúde fala, se você quer ter saúde e vida longa, você deve comer no mínimo três frutas durante o dia. Tem gente que come até mais, mas come errado. É, você estava me falando que tem um jeito certo de comer a fruta, que para a pessoa ter saúde e vida longa, ela deveria comer de maneira certa a fruta. Aí eu fiquei aqui pensando, falei, comer é certo porque inclui na dieta ou comer certo porque tem gente que come a fruta de maneira errada? Você estava me falando que tem jeito errado de comer a fruta. Sim, sim, sim. Veja bem, a bem da verdade, frutas, se eu quiser comer frutas para eu ter qualidade de vida, saúde, mais uma vez, vida longa, eu deveria ingerir frutas com o estômago vazio ou uma hora antes das refeições ou duas horas depois. Isso se aplica a qualquer fruta? A qualquer fruta. Na realidade, nós temos cinco categorias de frutas. Frutas doces, ácidas, semiácidas, hiperídricas ou monofágicas e oleaginosas. Dessas cinco categorias de frutas, somente uma categoria é digerida no estômago, as demais no intestino. Qual a categoria que é digerida no estômago? As frutas oleaginosas. Então, quando eu como abacate, quando eu como coco, quando eu como castanhas, todas são digeridas no estômago. Se eu como banana, se eu como uva, se eu como pera, estas frutas são digeridas no intestino. E muitas pessoas, Márcio, pecam por quê? Porque ela não sabe e ela mistura as várias categorias de frutas e ela come. Você come fruta ácida, semiácida, doce ou monofágica ou hiperídrica. Quando chega no seu estômago, aí ele pergunta, e agora? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Eu vou digerir primeiro qual? O mando para o intestino. Então, é desta forma, né? Você estava me falando da banana, por exemplo. A banana, comida de maneira correta, ela ajuda a vencer a depressão, é isso que você falou? Sim. A banana, ela possui propriedades antidepressivas. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu moro em Caraguatatuba. Eu saí hoje de Caraguatatuba, nove horas e vinte da manhã. Nove e vinte. A minha previsão chega aqui em torno de onze horas. Cheguei aqui treze horas devido a um acidente que houve na estrada. Eu estou falando o que acontece comigo. Quando eu vou viajar, eu já sei o que eu faço. Eu como uma ou duas bananas. A banana, ela desperta você. Ela te dá atenção. Eu diria para você que ela praticamente faz com que você não tenha aqueles picos de sono, essas coisas. E ela deixa você ativo. A banana, ela tem carboidrato complexo, que é o melhor tipo de carboidrato que existe, mas precisa saber comer banana. Então, em vez de você ficar se entupindo no energético, que às vezes te dá um ápice e depois te dá uma depressão, você come uma banana ou duas bananas que vai te ajudar. Agora, qual é a maneira correta de comer a banana? Então, uma hora antes das refeições ou duas horas depois. A banana é digerida no intestino. Digamos que eu almocei ou jantei. Eu como banana. Ela fica presa no estômago. Ela não consegue passar para o intestino. O que ela vai ocasionar? Fermentações pútridas. Fermentações pútridas. O que isso significa? Que eu estou implantando doenças. Olha só. E a educação que a gente recebeu, nesse ponto, ela está bem inadequada, né? Porque qual é a educação? Você vai comer uma fruta como sobremesa. Sim. Sobremesa quer dizer, você acabou de comer, você já vai mandar uma fruta para dentro. Sim. É questão de cultura, né? Eu, por exemplo, eu comecei a aprender a comer, a me alimentar, principalmente frutas, com uns 40 anos de idade. Eu sou descendente de espanhóis e portugueses. Quanto meu pai, minha mãe, recomendava comer frutas, né? Mas eu não conhecia, eu não sabia isso daí. E depois que eu comecei a ter meus pacientes, que eu comecei a perceber que através de comer frutas de maneira correta, eu percebi que eles estavam melhorando o seu estado, seus problemas de saúde. Foi aí que eu me aprofundei mais ainda em frutas. Eu vou lhe dar um exemplo. Se você pegar uma banana e você remover a casca dela, você perceba que ela tem aqueles fiapos, os fiozinhos. Pois bem, tem gente que ingere esses fiapos ou fios, não acontece absolutamente nada. E tem gente que chega à noite e não consegue dormir, ele tem insônia. Por quê? Naquele fiapo você tem acetato de amila, você tem tanino, que às vezes para você não causa absolutamente nada. Mas de repente para mim, à noite quando eu vou dormir, ela prejudica o meu sono. Então, dependendo da pessoa, tem que tirar os fiapinhos. Tem que remover o fiapo. Por exemplo, na banana, a banana você tem substâncias antidepressivas. A banana, ela age em todo o sistema respiratório, protege o nosso pulmão. Quantas e quantas pessoas com problemas de doenças e ela não sabe que ela poderia fazer a prevenção comendo banana. O fumante, quem é partidário, quem é viciado no tabaco, ele tinha que comer banana. Porque a banana, ela tem substâncias que combatem a nicotina, assim como o brócolis. Se você se reportar à medicina chinesa, o chinês, ele chama brócolis de limpador de chaminé, devido a uma substância que ele tem chamada isotil cianatos. Que limpa o pulmão. Que limpa o pulmão. Olha só, gente. Então, ah, eu gosto de fumar, eu nunca vou abandonar o vício. Coma brócolis, coma banana. Pelo menos você tem um pouco mais de qualidade. Vai ajudar, né? Vai ajudar. Evita tantos problemas que a pessoa tem de quem não come brócolis e quem não come banana. E aí tem um outro problema. Mas eu vou comer brócolis de que forma? Bom, brócolis, a forma mais perfeita é você cozinhá-lo no vapor. Três minutos. Você destampa a panela, ele está vivo olhando para você. Me come, me come, me come. E é uma delícia, né? Sim. E você come brócolis normalmente por aí. Ele é cozido muito tempo e ali você tem o quê? Um vegetal totalmente morto. Você tem o quê? Uma massa morta. Um alimento totalmente desvitalizado. Você estava falando que tem fruta que cura até bronquite, né? Sim, sim. Tem inúmeras frutas. Por exemplo, ameixa, neste livro, tem uma orientação, uma terapia que é feita com ameixa. Nós temos uma fruta nativa chamada caraguatá, que inclusive já está em extinção aqui na Mata Atlântica, ainda se encontra. Se você for para o litoral norte, Caraguatatuba, Ubatuba, Ilha Bela, São Sebastião, ali em toda a extensão da Tamoios, você vê inúmeros estabelecimentos que vendem o xarope de Caraguatá. Ele é ótimo contra bronquite. Eu conheço pessoas que curaram-se literalmente de bronquite com xarope de Caraguatá. Aí tem outros que falam, ah, mas eu não me curei. Bom, mas o que é que você faz? Ah, você come açúcar, bebe leite. Então, você não vai curar-se mesmo. Mas nem com reza brava. Olha só, gente. Porque o açúcar, na verdade, ele mantém processos inflamatórios. Como é que você vai curar uma bronquite, atrite, atrose, se você tem por trás algo que mantém esta inflamação? Então, você tem aí uma briga ferrenha, né? De um lado, alimentos ou às vezes até medicamentos para combater aquela inflamação. Mas você tem do outro lado... Provocadores que você está pondo para dentro do seu organismo. E um deles é o açúcar. O açúcar não deveria existir. O açúcar simplesmente não deveria existir. Quando você diz açúcar, Hilton, o mel entra também nessa qualificação? Não, não. Quando nós falamos em mel, por exemplo, o Brasil é um país rico. Você falou em mel. Provavelmente o Brasil seja o único país do planeta que ainda tem mel orgânico. E nós temos mel de boa qualidade. Então, por exemplo, você pega mel de abelha jatai. Mel de abelha urussu. Que essas abelhas é um tipo de uma cartilagem. Você põe no dedo assim, ela se dissolve. Mas se você vê o açúcar que tem nesse tipo de mel, ele chama-se levulose. E é um açúcar ainda superior ao que você encontra em outros tipos de meis. O mel é bom. Por exemplo, dificilmente uma pessoa torna-se diabética comendo mel. Mas a pessoa adquire diabetes no decorrer da sua vida comendo o açúcar. E tem umas coisas que são verdade e outras coisas que são tabus, né? Sim. Muita gente diz, por exemplo, da ameixa, do suco de ameixa, no processo de não envelhecimento, de retardamento do envelhecimento. Isso procede ou não? Sim, é verdade. Você, por exemplo, a rigor, você pega estas frutas de tonalidade escura, ameixa, uva escura. Cereja que você fez aqui, que está lindíssima, né? Cereja. Olha aí, aí você tem um ótimo alimento contra artrite e artrose. Quem sofre de artrite e artrose, você tem um ótimo alimento. E outra, a cereja, a exemplo de ameixa, de uva, você tem aí alimentos, frutas com propriedades rejuvenescedoras. Qualquer uva? Sim, qualquer tipo de uva, principalmente a uva preta. Principalmente a uva preta. Então, essas frutas de tonalidade mais escura. Sim, mais escuras. Elas são ricas em antioxidantes, flavonoides, polifenóis, enfim, uma série de substâncias que mantém sempre o quê? Uma pele jovial, uma pele jovem. São frutas que hidratam, é um verdadeiro hidratante natural. Humidável. A maçã, por exemplo, quais os benefícios da maçã? Então, pela medicina chinesa, a maçã é o detergente do organismo humano. Você veja, a maçã, ela possui uma substância chamada pectina. Essa tal de pectina, ela previne diabetes. A maçã, aqui na casca dela, nesta parte vermelha, aqui tem uma substância chamada antocianinas. É um dos maiores preventivos naturais de câncer. Mas perceba, Márcio, muitas pessoas vão comer maçã, ela remove esta casca. E aqui, ela está perdendo grande valor nutricional da maçã. A maçã, ela é capaz de limpar o nosso organismo, o nosso corpo. Tem gente que, durante o ano, ela lava a bicicleta, ela lava a roupa, ela lava a casa, ela toma banho. Mas você pergunta para ela, nos 365 dias do ano, você tirou pelo menos um dia para fazer uma limpeza no seu corpo internamente? Porque você bebe, você toma refrigerante, come açúcar, come pão, essas coisas todas. As pessoas não fazem. Se você comer uma maçã, você já faz esta limpeza. Lógico que não é um dia. Você tem que fazer, para promover esta limpeza, comer maçã pelo menos por uns 30 dias. E respeitando aquilo, não é oleosa, não é digerida no estômago. Vai ser digerida no intestino. Então, ou com o estômago vazio, ou duas horas depois da refeição. Ou uma hora antes. Ou uma hora antes. Ou uma hora antes. Por exemplo, eu estava falando em limpeza. Aqui nós temos pêssego. O pêssego, ele troca literalmente a nossa pele em 30 dias. E o pêssego é diferente da cascavel. Que a cascavel, ela fica aqui, de repente ela vai embora, aí fica a pele. O pêssego, ele troca a nossa pele. Em 30 dias, você tem uma pele totalmente nova. Então, quando o pessoal fala aquele pele de pêssego lá, por causa que ele tem aquela camorçazinha, essa associação não é devida só ao bom aspecto da pele do pêssego. Ele troca a nossa pele. Sim. E é simples. Você, todos os dias, acordou de manhã, pega dois pêssegos, remove a pele, porque tem pessoas que têm alergia à pele. Então, você remove a pele, lava, remove a pele, pega a polpa, coloca em um liquidificador, uns três dedos de água, dois a três dedos de água. Bate bem no liquidificador e ingere, sem nada, absolutamente nada. Só água e o pêssego. E você alimenta-se 15 minutos depois. Em 30 dias, você tem uma pele jovem, uma pele totalmente nova. Se você colocar mel, aí você energia, força, poder, tudo isso daí. Eu acredito em você, mas eu vou fazer a pergunta. Isso você viu na prática, isso você tem experimentado, tem acompanhado. Sim, sim, sim. Eu vou lhe dar um exemplo. Pessoas que me procuram com problemas no pâncreas, no fígado. Se você comer pêssego, ele limpa literalmente o fígado, limpa o pâncreas. Quantas e quantas pessoas com diabetes, e isto não é passado para as pessoas? Isso desse jeito que você falou, você tira a pelezinha, bate com três dedos de água. Com três dedos de água. Quem não tem o problema da alergia, pode comer com a pele mesmo. Sim, tem pessoas que são alérgicas à pele, a esse pelozinho que o pêssego tem. Mas se não tiver, tranquilo. Sem problema. E em vez de bater, pode comer o pêssego e também tomar um copo d'água? Sim. Ou é bom que bata? É melhor bater com dois, três dedos de água. Veja como eu estou. Facilita a ingestão. Com meus 99 anos, estou bem. Eu como pêssego. 99 anos, olha. É o que o povo diz que eu tenho. Brincadeira. E a manga? Então, a manga, veja, a manga, quanto tempo tomando o sol? Então, quando nós comemos a manga, nós ingerimos toda essa energia cósmica. A manga é uma fruta que nos dá equilíbrio, nos dá força, nos dá poder, tem pectina. Quando você tem a manga madura, ela é rica em vitamina C. Quando a manga não está totalmente madura, nós chamamos de vez, ela é rica em vitamina A. Márcio, só a natureza, só o criador. É verdade. Veja, em uma fruta... Você tem vitaminas diferentes. Você tem vitaminas. Em períodos diferentes da vida da fruta. Em períodos diferentes. Você come a manga quando está de vez, ótimo para a visão, vitamina A. Se você precisa de um antioxidante, vitamina C. E da casca da manga, você pode fazer chá que previne varizes, combate varizes. Quantas e quantas pessoas sofrendo aí com varizes. É verdade que a maçã, ela desperta a pessoa? Tem gente que diz assim, em vez de você tomar um café, se você comer uma maçã, você vai ficar acordado. Isso é verdade ou não? Sim, é verdade. A maçã é uma fruta poderosíssima, pelo seu valor em propriedades medicinais, como também pelo seu valor energético. Toda fruta, ela possui energia. Eu vou lhe dar um exemplo. Quantas mamães que tem o seu bebê e o seu bebê, à noite, de repente, o vizinho do apartamento de cima ou de baixo, dá uma descarga e ele acorda assustado. Dá goiaba para esse bebê. Um suco de goiaba. E quando nós falamos em suco, não é suco de caixinha, não. Tem que... Dá goiaba mesmo. Dá goiaba mesmo. Qualquer fruta. Você não ter preguiça. Fazer o seu próprio suco e não colocar açúcar. Aí você dá o suco de goiaba para a criança? Vai... A criança, ela perde esse susto, né? Ele se assusta. Tem crianças que qualquer coisinha, ela se assusta. Às vezes, o papai e a mamãe entram no quarto, ela já assusta. Se assusta, ela acorda. Suco de goiaba. Suco de goiaba. E a goiaba, vermelha, que tem licopeno, previne câncer de próstata. E muitos homens, infelizmente, desconhecem isso daí. Você estava me dizendo, às vezes, a pessoa não come a fruta, vai comer as propriedades da fruta dentro de um remédio. Sim. De um químico. Sim. Não é? Sim. Veja, a maioria dos remédios do planeta, o seu princípio ativo foi tirado de onde? De plantas medicinais, dos alimentos. Então, você encontra hoje uma série de remédios, produtos químicos, com aquele princípio ativo que foi copiado de frutas, de plantas medicinais. E esse princípio ativo químico, ele é totalmente diferente do natural. O organismo, ele se comporta de forma diferente. Márcio, veja, nós somos provenientes da natureza. Quando eu estou, quando eu como frutas, verduras, legumes, tudo isso é compatível comigo. É lógico que eu preciso ingerir de forma correta, obedecer as leis do metabolismo, porque o metabolismo, ele tem as suas próprias leis. E por nada desse mundo, você consegue modificar. Então, quando você faz dessa forma, você coloca dentro de você o que o seu organismo precisa, o que o seu organismo necessita. O alimento que é, é o nosso combustível. Se eu comer de forma correta, eu vou viver bem, eu posso ter até uma vida mais longa. Se eu comer de forma errada, o que vai acontecer? Estou me estragando, como você disse, estou trazendo doença para dentro de mim. E tem muito médico que é consciente. Eu, uma vez, o médico estava me explicando e falou, olha, é melhor adquirir essa vitamina C por meio da fruta. Porque você pode tomar uma drag aí de vitamina C, mas existe um limite que o seu organismo vai absorver do comprimido. A partir dali, vai sobrecarregar os seus rins e você vai eliminar. Então, não importa o quanto você tente, essa vitamina C manipulada quimicamente, o seu organismo não é capaz de absorvê-la por inteiro. Agora, já a vitamina presente na fruta, o seu organismo vai absorver tudo o que ele puder. Perfeitamente. Eu vou lhe dar, se você me permite, eu vou lhe dar mais um exemplo. Por exemplo, o mamão. O mamão, ele mantém o sistema imunológico, ele refaz o sistema imunológico, assim como o semente de linhaça. Veja, quantas e quantas pessoas mudou o tempo, ela já fica com gripe, resfriado. Quantas e quantas pessoas, às vezes com herpes e outros e outros problemas, advindos de quê? De baixa no seu sistema imunológico. Se você pegar uma colher de açúcar, uma colher de sobremesa de açúcar e colocar na sua boca, você comer, o seu sistema imunológico é desativado por uma hora e meia. Eu, a Carol já está me dizendo ali que nós chegamos ao final da nossa entrevista, mas é bom assim. Quando a entrevista termina e a gente diz, poxa vida, podia continuar mais. E olha, gente, são 60 frutas e benefícios medicinais que o Wilton Claudino diz para nós aqui no seu livro. Nós falamos de algumas, nós íamos precisar de um dia inteiro para a gente falar dessas 60 frutas. Mas você pode ir adquirindo esse conhecimento paulatinamente, devagarinho, e fixando esse conhecimento através da leitura aqui do livro do Wilton Claudino, As 60 Frutas e Seus Benefícios Medicinais. Estou vendo aqui que também é autor de Os Vegetais. Os Vegetais. A gente não falou desse livro aqui ainda, Wilton. Podemos vir aqui falar de vegetais. Depois, né, Carol? Vamos te chamar aqui para a gente falar sobre os vegetais e nós vamos fazer do mesmo jeito. Você traga para cá os vegetais porque eu acho que essa é a melhor escola. Com certeza. A gente vai mostrando e vai falando e assim a gente vai aprendendo e vai guardando. Um dos jeitos de você guardar, assista de novo o programa, entre no nosso, entre no YouTube, assista outra vez, acompanhe aí as nossas comunicações pelo nosso Facebook. E a outra maneira, mais completa inclusive, está aqui. Wilton Claudino, As 60 Frutas e Seus Benefícios Medicinais. Wilton, muito obrigado. Ok. Aprendi muito com você hoje. Eu que te agradeço e vamos vir em outra oportunidade falar dos vegetais que também é fantástico. Vou te esperar aqui. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço. E aí 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 Tchau.